Música Toda a comunidade pinhalense é uma alegria poder estar aqui nesse momento vivenciando com a nossa comunidade mais um evento grandioso organizado pela administração municipal de Pinhal, pelo nosso CTG Serial da Preta e aqui aproveitar a oportunidade de cumprimentar o nosso vice-prefeito Claudio Miro, que é nosso patrão do CTG e voltar a dizer para todos que é importante que a política, ela se interaja com as sociedades, né? Para que as coisas aconteçam e agradecer de coração o grande evento que está acontecendo em nome de toda a patronagem, em nome de toda a administração dizer da alegria de poder estar vivendo essa semana, um evento grandioso mas o mais importante de tudo é que a comunidade nossa acolheu, está participando, se envolveu e isso demonstra que a gente está cultuando a nossa tradição e acima de tudo podendo aprimorar nossas amizades, vivenciar com os amigos e fazer novas amizades que é o melhor que a gente pode colher, os nossos jovens vão falar do nosso padrão do nosso elenco, essa parceria que a gente tem, o município sempre apoiando os eventos culturais e acima de tudo o nosso CTG, buscando na juventude o futuro do nosso município um grande abraço a todos, continuem participando, porque quem agradece é a comunidade pinhalense Estamos hoje, dia 16 de setembro, aqui na frente, na entrada do acampamento Farroupilha dizer da alegria de estar aqui com a nossa comunidade, com o nosso povo dizer que o acampamento Farroupilha começou, de fato, no último dia 10 com a chegada da Chama Crioula e eu aqui, na condição de patrão do CTG Chaleira Preta estou representando toda a patronagem, todos os sócios do CTG Chaleira Preta dizer da alegria de nós ter acendido a Chama Crioula lá no túmulo do ex-patrão do CTG Chaleira Preta que deixou sua história, deixou seu legado diante da nossa patronagem, diante dessa entidade que este ano completou 38 anos no nosso município é com alegria, é com muito orgulho que nós temos que fazer algo tão importante para a nossa comunidade, tão importante para as nossas entidades e principalmente essa entidade, que é o CTG Chaleira Preta onde nós temos um elenco fantástico onde todas as crianças ali participando isso nos traz entusiasmo, nos traz alegria nos tira o cansaço do dia a dia quando enxerga essas crianças à frente dessas invernadas então agradecer, de fato, a todos que aqui estão participando a semana toda, amanhã, dia 17, haverá um gaitaço em nosso município nesse acampamento Farroupilha e esse gaitaço já está programado com o Nilson Arruda vai ser um gaitaço fantástico também e a semana toda, com a participação maciça da nossa comunidade da nossa população isso nos deixa alegres, nos deixa em entusiasmo porque a nossa comunidade, acima de tudo, ela participa quando alguém programa, alguém fica à frente de uma entidade todo mundo apoia, é por isso que o nosso município, de fato, anda de passo largo então agradecer a todos que aqui estão participando nesta noite em toda a programação da semana Farroupilha deixar um grande abraço de toda a patronagem do CTG Chaleira Preta meu muito obrigado a todos vou soltar minha balsa no rio vou rever maravilhas que ninguém descobriu ouva viva veio a enchente Uruguai transbordou vai dar serviço pra gente vou soltar minha balsa grazie vamos lá vamos lá vamos lá